Olá, meu nome é Na Cláudia e sou o blog Viajando com Papel e Tinta e no vídeo de hoje estarei mostrando 5 livros hypados que funcionaram muito bem comigo. Então, vamos começar? Quando a gente fala em algo hypado, a gente está falando de algo extremamente divulgado, que todo mundo está comentando, e é claro que no universo literário não é diferente. Então, tem aquele livro que todo mundo comenta, uma galera já leu. Pode acontecer de, às vezes, você não se identificar com o gênero. No vídeo de hoje estarei mostrando livros que sim funcionaram muito bem comigo. E o interessante é que todos os livros que eu vou mostrar aqui, por um motivo ou outro, eu acabei não indo com toda a expectativa. Mesmo todo mundo elogiando. Um deles é a trilogia dos Jogos Vorazes, com Jogos Vorazes, Em Chama e A Esperança. Quando começou toda a hype de Jogos Vorazes, eu não me interessei muito pela leitura. Prianças colocadas em um lugar para se matar. Então, por se tratar de OIA, eu achei que a autora foi trabalhar de uma forma piegas, mas acabei me surpreendendo muito com a forma com que ela resolveu trabalhar esse tema e todas as discussões sociopolíticas que ela trouxe na sua obra. E o resultado foi que eu amei demais essa trilogia. Aí, se você ainda nunca deu uma chance para Jogos Vorazes, conheça a obra, porque vale muito a pena. O outro livro dessa lista é Flores para onde eu não sei. Essa daqui é uma roubadinha. Eu li esse livro lá em 2018, 2019, então eu tinha ouvido pouca coisa sobre ele. E acabou que eu não fui com muita expectativa, mas foi uma leitura que me surpreendeu bastante. E aqui a gente vai ter o Charlie. Ele é um jovem que tem uma deficiência intelectual grave. Então, ele tem certa dificuldade em retenção de informação e da memória. E isso dificulta muito o processo de ensino aprendizagem. Ele acaba participando como cobaia de um experimento que promete contornar essa situação e torná-lo mais inteligente. A gente vai acompanhando esse processo de desenvolvimento do Charlie. Quando ele vai se dando conta de algumas coisas que aconteceram na vida dele, quando ele vai entendendo o significado daqueles acontecimentos, é muito doloroso. E sim, é um livro fantástico que vai trazer muita discussão sobre a questão da inteligência, da aprendizagem, do respeito, da empatia, da ética da pesquisa. E é fantástico, maravilhoso. Outro livro também que eu não imaginava que eu fosse gostar tanto foi Caixa de Pássaros. Eu tinha até interesse de ler esse livro, eu via muita gente comentando. Mas não estavam em ter minhas prioridades. Mas quando eu resolvi ler esse livro... Bom, que livro. A história não é narrada de forma cronológica, então a gente vai acompanhar a Mallory nos tempos atuais, tentando preparar os seus filhos para uma viagem bastante conturbada que eles vão enfrentar, em busca de um abrigo mais seguro. E também a gente vai acompanhar o início do caos nesse universo. Aqui surgiram criaturas fazendo as pessoas perderem a razão após olharem pra ela. E a construção desse universo foi incrível, maravilhosa. Mas é um livro que vai ter um final aberto. Ele vai deixar algumas questões em aberto. Ele vai dando algumas pistas ao longo da narrativa. E o leitor vai montando o quebra-cabeça, construir a sua resposta. Isso acaba deixando alguns leitores frustrados. Eu não me importo com isso quando é bem feito. E aqui, na minha opinião, isso foi feito de forma magnífica. Curti demais. Outro livro que eu não estava esperando tanto assim. E acabei amando. Foi jogador número 1. Também temos um universo distópico. O mundo está passando por uma crise energética e ambiental enorme. Isso faz com que as pessoas passem a maior parte do tempo em suas casas. E resolvendo tudo pela internet. Isso foi muito facilizado devido a criação do OASE. Que é uma plataforma de realidade virtual. Que permite aos usuários resolverem muita coisa por lá. Muita coisa mesmo. Acontece que um dos criadores e donos dessa plataforma acaba de falecer. Sem deixar nenhum herdeiro. Ele deixou o controle dessa plataforma virtual. Assim como toda a sua fortuna. Para quem conseguir encontrar três easter eggs dentro do OASE. Alguns anos se passa até que o Eise, que é um adolescente, consegue encontrar o primeiro easter egg. E a gente vai acompanhar aqui toda essa disputa em busca desse poder. Desse domínio com relação ao OASE. E a forma com que o Ernest faz isso é fantástico. E eu curti demais. Algumas escolhas que o autor fez aqui me agradaram demais. Eu curti muito esse livro. Foi uma experiência muito imersiva. Foi uma leitura que me satisfez demais. E para a gente finalizar essa lista, temos matéria escura. Várias pessoas que lêem esse livro elogiam pra caramba. Tem pessoas que levantam alguns pontos que não agradaram ela totalmente. Mas, no geral, esse é um livro muito bem comentado. Eu fui até com um pezinho atrás. Porque eu falei, gente, será que esse livro é tudo isso mesmo? Sim, foi um livro que eu me apaixonei. Aqui a gente vai ter o Jason. Ele é um professor de física. Ele é casado, tem um filho. E ele é uma pessoa muito satisfeita, muito feliz com as escolhas que ele fez na sua vida. Ele acabou abdicando de algumas coisas, em prol de outras. E ele não tem amargura, ele não tem rancor nenhum disso. Certo dia, quando ele sai pra comemorar com um amigo um prêmio que este recebeu, ele é sequestrado. E uma das coisas que mais intriga o Jason é que o sequestrador pergunta pra ele se ele é feliz com a vida que ele tem. Quando a resposta é positiva, ele percebe que esse sequestrador injeta algo nele, faz ele apagar. E quando ele acorda, ele está num mundo totalmente diferente. As pessoas que estão à sua volta demonstram uma alegria muito grande pelo seu retorno, chamando ele de um tom de Dr. Jason. E a coisa fica mais bizarra ainda quando ele procura sua mulher e seu filho e descobre que na verdade ele não é casado e não tem filho. Assim, foi surto atrás de surto lendo esse livro. É fantástico, maravilhoso. Tem algumas coisas aqui que dá sim pra gente descobrir, antes da grande revelação. Mas a forma com que o autor construiu essa narrativa foi, pra mim, fantástica. Uma ou outra escolha dele ali no final não me satisfez tanto, mas mesmo assim é um livro que vale muito a hype. Eu quero muito ler Reconstituição, que o pessoal também elogia pra caramba. Então é isso. Esses são os livros que, pra mim, sim, valem muito a hype. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau!